Na recepção da parte de radioterapia do Hospital Araújo Jorge, um chá é servido para os pacientes que aguardam uma sessão. Hoje, não teve bolachas. No estoque, elas estão quase no fim e não são suficientes para todos os períodos do dia. A Ana Cláudia está com o esposo há quase um ano fazendo o tratamento contra um câncer, inicialmente renal e posteriormente com metástase na coluna. Ela sabe bem da importância das doações que garantem um pouquinho de conforto para os pacientes. A importância da doação é para isso, para estar parando naquele momento, porque não é todo mundo que tem dinheiro naquela hora para sair, outras vezes está acompanhando, não pode deixar o paciente sozinho, entendeu? Aí eu acho importante nessa situação. Aqui são realizados 6.500 atendimentos por mês, mais de 90% pelo SUS. 3% do dinheiro que a instituição recebe vem de doações. As informações de como ajudar estão na página do Hospital Araújo Jorge. Todo o nosso trabalho de captação de recursos, ele é feito através das nossas redes sociais e também na nossa central de doações. A pessoa que for fazer a doação tendo dúvidas, ela pode procurar os nossos contatos oficiais ou também pode estar se encaminhando na instituição, também será muito bem recebido. Aqui no hospital existe uma central com uma equipe que liga para todo o estado pedindo doações. Para quem ficar com alguma dúvida, pode, por exemplo, conferir o número do PIX direto nas redes sociais do Hospital Araújo Jorge. Doações de alimentos, produtos de higiene e fraldas também podem ser feitas diretamente na instituição. Pelo menos, 100 cestas básicas também são entregues para pacientes que estão em tratamento e passando por dificuldades financeiras. O número de pacientes atendidos na instituição, ele é um número muito grande. O tratamento é um tratamento muito caro, falta insumos, às vezes falta equipamentos para estar atendendo esses pacientes da melhor forma possível. E essas doações nos ajudam a manter essa melhor qualidade no tratamento dos nossos pacientes. Infelizmente, muita gente finge ter doenças para lucrar e isso acaba atrapalhando quem realmente precisa de doações. Camila Morgana, de 29 anos, foi presa suspeita de fingir câncer terminal e lúpus para aplicar golpes e assim fazer procedimentos estéticos. Ela usava uma bandana na cabeça para sensibilizar as vítimas, não trabalhava e ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, segundo as investigações. O caso de maior repercussão foi o do influenciador Igor Viana, que usava a imagem da filha de dois anos com paralisia cerebral para conseguir dinheiro na internet, fazendo chacota e gravando vídeos ofensivos com relação à menina. Ele confessou que usava o dinheiro em seu favor. Acabou investigado por estelionato e preso na última sexta-feira. As investigações estão sendo concluídas para demonstrar que eles de fato enganavam as pessoas para conseguir arrecadar mais dinheiro e davam uma destinação diversa do que eles falavam que precisavam daquele dinheiro. Inclusive, eles gastavam o dinheiro arrecadado com drogas. Então, isso tudo vai ficar bem demonstrado no inquérito. Provavelmente, os dois serão iniciados por todos os crimes que eles estavam sendo investigados.